Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. E agora temos promoção de Black Friday. É só fazer o seu login na GVG Mall, clicar em Compre Agora e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 30% de desconto. Depois de comprar sua Key, você pega a chave dentro da plataforma, vai no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação você pode deixar o seu Windows original. Através do mesmo processo, você também pode adquirir uma chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui mais algumas certezas, algumas atualizações sobre a Black Friday, beleza? Sobre o que a gente pode esperar e coisas do tipo, tá bom? Então assim, hoje a gente vai fazer uma análise dos preços que já estão lá no site do AliExpress para saber se realmente eles vão ser o valor realmente praticado no 11 do 11, tá bom? Mas você deve estar se perguntando de onde que eu vou ter essa certeza, de onde que eu vou tirar essa informação. Basicamente, recentemente eu recebi um e-mail do AliExpress me pedindo para divulgar alguns produtos que segundo o AliExpress estariam mais baratos na Black Friday, que seriam os melhores preços. E basicamente esse e-mail aqui galera, que eu recebi, tem até alguns dias eu demorei um pouquinho para postar esse vídeo, porque eu não tinha percebido essa questão, não tinha parado ainda para dar aquela analisada legal. E aqui está a tabela que ele me mandou de produtos e tal. Alguns tem até um preço legal, mas assim, a maioria aqui não é do meu interesse, nem coisa do tipo, mas eu vou deixar também aqui na descrição essa tabela para você dar uma conferida no produto. Eu vou pegar aqui na lista um dos produtos que me interessa um pouco aqui, que é o celular Poco X3 Pro, beleza? Então vamos dar uma olhada no preço que está sendo praticado nele agora. Bom, a gente consegue ver ele aqui na nossa página do Ali, o preço dele aqui está entre R$ 1.403 e R$ 1.796. A versão mais barata dele aqui é de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, no caso. Inclusive esse smartphone é muito vendido, porque muita gente gosta bastante dele. Eu ainda não pesquisei tanto sobre o mercado de smartphone para saber qual o melhor, mas eu sei que esse aqui é muito bom. E logo aqui em cima do anúncio, vamos focar aqui em fazer a nossa análise, a gente tem meio que o preço que ele vai estar na Black Friday, tá ligado? Tem aqui meio que o spoiler. Só que vamos olhar aqui na nossa tabela, vamos ver se está batendo com o preço da tabela. Aqui, segundo a nossa tabelinha, o preço especial aqui na Black vai estar de R$ 1.292,10. E aqui o preço no próprio site do Ali está de R$ 1.309,73. Não está dando uma diferença aqui, né? A nossa tabela está mais barata. Se a gente olhar só por isso aqui, né galera, dá a entender que na Black pode ser mais barato do que a gente estava pensando, né? Só que se a gente vier aqui no site e trocar para a moeda, que é o dólar, detalhe, o AliExpress ele é baseado no dólar, né? Então o preço em dólar não vai ter a variação. Mas se o dólar está valendo mais para a gente hoje, lógico que o preço de tudo fica mais caro. Se ele está valendo menos, ele vai ficar mais barato. Então aquela tabela ali não atualiza de acordo com o dólar, né? Se a gente vier aqui colocar em dólar e olhar aqui o valor mínimo em dólar, que é R$ 219,00 no caso, a gente tem um valor aqui semelhante com o valor mínimo da tabela, indicando que se houver alguma alteração no preço aqui dos produtos em real, vai ser devido a variação do dólar na Black Friday, entendeu? Então hoje você já pode procurar exatamente o produto que você quer e adicionar no carrinho para quando chegar na Black Friday você ir lá e comprar de uma vez, beleza? A gente também não pode esquecer de mencionar que qualquer produto, produto que já tem essa faixinha aqui, qualquer produto mesmo do site, também vai funcionar com os cupons de desconto que eu vou estar disponibilizando na descrição. Então, por exemplo, um produto aqui como esse Poco X3, que estaria aqui a mais ou menos R$ 1.309,00, ainda vai ter um desconto extra com o cupom. Eu estou aqui no YouTube e acessei uma descrição dos meus vídeos recentes que eu estou colocando em todos. Então olha só, um produto aqui como o Poco X3, que ele está entre R$ 1.170,00 e R$ 1.699,00, a gente consegue ganhar em média R$ 1.70,00 de desconto, tá? Então assim, quanto maior o dólar estiver valendo no dia, maior vai valer esse cupom, né? Ele pode variar para mais. Se o dólar estiver mais barato, ele pode variar um pouquinho para menos também, mas se você aplicar aqui o cupom, D11FAFA30 na hora da compra, já salva isso daí, que vai te ajudar bastante. E ó, mais um detalhe aqui, se a gente vier na página inicial do AliExpress, a gente tem a campanha aqui do Super Ofertas, e tem muito produto aqui em promoção, tá? Tem coisa que realmente está bem em conta mesmo, ó. Por exemplo, o kitzinho com R$ 2678,00 V3, R$ 1.213,00, com uma placa-mãe Ruanos ITF. Barato, ó. Está aqui, ó, frete grátis na lista, né? Realmente tem preços bons hoje. Ó, o kitzinho aqui, ó, pô, com R$ 24,00, R$ 2391,00, cara. Esse aqui eu vou comprar, hein, velho? Deixa eu favoritar esse aqui, que eu vou comprar esse kit. Está muito baratinho, velho. Ah, ele tem 8 GB só de memória RAM, por isso. Mas, mas sim, deixa eu favoritar que ele está baratinho, viu? É bem acessível isso daqui, viu? Enfim, vou deixar na descrição o link aqui dessa página, você pode acessar. Tem aqui o Super Ofertas, e também tem produtos aqui da Achados da Semana. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver algumas promoções e alguns produtos também, que são meio que um spoiler da Black Friday, tá ligado? Por exemplo, o Poco X3, que a gente acabou de olhar, né? Tem ele aqui também em outra loja, né? Mas se a gente vai escolher, a gente já vai encontrar alguns produtos já com preço definido pra Black, e aqueles preços são, de fato, definitivos, beleza? A ver de exemplo, a gente tem esse novo controle aqui, o da Game Sur, Game Sur G4, ó, pra quem quer, né, comprar as paradas pra jogar no PC. Ó, interessante, velho. Mas enfim, ó, vamos preparando o bolso aí, a Black tá chegando, e querendo ou não, a gente ainda vai ter algumas promoções que vão pegar a gente de surpresa, com toda certeza, tá? Então vamos ficar ligado aí. Eu já falei recentemente aqui no canal sobre uma placa de vídeo, né, que também a GTX 1060 de 6GB, que eu acho que vai vir rebentando pra quem tá querendo montar a PC. Daqui a pouco vai surgir uns negócios também mais baratos, que a gente nem espera, né? Pelo menos eu espero que venha algo que a gente não espera. Então é isso, galera. Eu já queria chegar aqui no vídeo, ó, com, sei lá, com spoiler de tudo que vai ter na Black. Uma pena que não dá, né, porque algumas coisas ficam em oculto mesmo, mas é o que tá tendo pra hoje. Então, ó, vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com alguma informação. Um abraço e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho